vai tá chegando Léo Magalhães solta aí, solta Léo aí solta o Léo, solta o Léo, solta o Léo fatura aí pra se eu estiver tá chegando ai gente, olha, lembrando que tem promoção aí Léo Magalhães é um futebol, é claro você pode faturar você tem seus amigos super combo de bebidas, astral energia, espaço bacana pra você curtir aí, showzaço do nosso queridíssimo Léo Magalhães é aniversário da choperia Marcelo seu Chibé, fala pra nós tá preparado pra faturar muito seu Chibé showzaço aí de Léo Magalhães tá tudo preparado tudo preparado conta todas as tudo preparado tudo preparado ele fica fugindo ele fica fugindo é, ele fica fugindo tudo preparado quais são as novidades, Chibé fora Léo Magalhães teremos outras atrações os clones os clones gente, nossas amiguinhas os clones ele fica fugindo ele fica fugindo ativo olha, o Chibé tem medo da câmera você viu ele sai fugindo ele falta cair lá pra terra rapaz é tudo preparado só de medo tudo preparado olha, minha gente vamos seguir ficha vamos receber agora nossa primeira atração nesse dia oh my oh my